O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Maurício Farinha. O curso é sobre Direito Humanitário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou Maurício Farinha e vamos hoje para a segunda aula de Direito Internacional Humanitário. Na primeira aula, tivemos a oportunidade de falar sobre os conceitos e a distinção que caracteriza esse direito internacional, pertencente ao rônomo do direito internacional público. O direito internacional humanitário, na primeira aula, nós abordamos o conceito de combatentes, não combatentes, mercenários e espiões. Também falamos sobre toda a cronologia que envolve o direito internacional humanitário, como o surgimento do tratado e a Convenção de Genebra, como também a Convenção de Haia, falamos das suas atualizações, falamos, inclusive, sobre os protocolos adicionais da Convenção de Genebra. E hoje, nós vamos falar sobre os princípios do direito internacional dos conflitos armados ou direito internacional humanitário. Começando a aula de hoje, vamos falar, os princípios são imprescindíveis para que a gente possa, então, compreender esse direito peculiar. Direito internacional humanitário. Na primeira aula, nós vimos que tanto o direito internacional humanitário como o direito internacional dos conflitos armados são sinônimos. Se distinguem, porém, de direito humano. Direitos humanos estão presentes a qualquer tempo, enquanto o direito internacional humanitário está presente apenas nos conflitos armados. Conflitos esses que podem ser internacionais ou não internacionais. Hoje, nós vamos falar, então, dos princípios. Princípios que caracterizam bem esse direito peculiar. O primeiro princípio é o princípio da distinção. Ele consiste em, exatamente, você distinguir, no planejamento militar, no objetivo militar, quais são os seus alvos. Eu não posso, por exemplo, ter um alvo civil. Jamais não é admissível você ter como objetivo um alvo civil. A não ser que naquele alvo civil, e aí ele se transformou no objetivo militar, haja a presença do inimigo que justifica a sua intervenção. Mas, sim, como exceção. E aí, nessa distinção, você tem todo um arcabouço de tecnológico, de identificação. Hoje, nós temos mísseis teleguiados por satélites que podem até ver a cor da roupa das pessoas. Então, esse direito de distinção, essa característica de distinção pertencente a um princípio do direito internacional humanitário, ele, então, está presente no planejamento e na execução das operações. A distinção, então, eu não posso, me restringe a utilização de meios e métodos de combate, me restringe para que eu evite, evidentemente, que ao utilizar um tipo de armamento, eu seja apenas eficaz. E o que seria ser eficaz? Eu cumprir a minha missão com o custo que for, mas que a minha missão seja cumprida. Isso não é mais permitido. Com o princípio da distinção, o cumprimento dessa missão deve levar o menor dano possível, material e pessoal, às pessoas protegidas. Então, o princípio da distinção evita, por exemplo, nós podemos citar o caso recente, que a todo momento temos na mídia, de conflitos em que hospitais são atingidos, em que ambulâncias são atingidas, em que, às vezes, um quarteirão, como exemplos na Segunda Guerra Mundial, foram bombardeadas cidades, em que quarteirões inteiros foram demolidos. Que objetivo militar havia ali? Na realidade, havia apenas a observância de ser eficaz, da eficácia. E o que cumprir a missão? Ali, se eu realmente destruir aquele objetivo, um ponto específico será alcançado e a missão está cumprida. Hoje não é mais admissível isso. Eu tenho, cada vez mais, buscar tecnologia, buscar conhecimento do operativo, do tático, do planejamento estratégico, para que a distinção nos meus objetivos, eu coloque não só a eficácia, mas eu também tenho que ter a eficiência. E o que seria a eficiência, então, nesse momento? Nesse momento, a eficiência é utilizar o menor número possível de meios, o menor número possível de danos a não só as pessoas civis, como os próprios combatentes, mas que o objetivo fosse alcançado. Então, se eu tenho eficácia, eu tenho a eficiência, eu vou ser efetivo. Então, hoje eu busco ser efetivo. As forças armadas, hoje os combatentes, tem que ser efetivos, no cumprimento desse princípio, que é o princípio da distinção. É muitas vezes justificado, por muitos estados, que quando eu atinjo uma ambulância, quando eu atinjo um hospital, quando eu atinjo uma igreja, é porque provavelmente ali deveria estar um inimigo meu se escondendo. Isso tem que ser muito bem provado, para que evitar exatamente que haja um crime de guerra, como acabamos de apresentar o direito, o direito internacional humanitário é de extinção, e quando você não observa isso, você está cometendo um crime de guerra. Evidente que o direito, ele não pode ser nunca impeditivo dessa guerra, porque se ele for impeditivo dessa guerra, isso aí é importante a gente falar um pouco sobre o direito consuetudinário. O direito consuetudinário seria o quê? Seria você tornar cada vez mais efetivo o uso do direito internacional humanitário. Não adiantaria nada eu ficar aqui expondo todas as normas, todos os tratados internacionais de proteção às vítimas, de proteção aos próprios combatentes, quando há o respeito à dignidade, se diante do primeiro início da guerra, primeiro início do conflito, isso for deixar de lado, porque seria apenas um arcabouço jurídico. Então, eu preciso ser mais prático. Então, hoje, inclusive em 2005, a Cruz Vermelha terminou um excelente trabalho feito em que se buscou como tornar mais efetivo o uso do direito internacional humanitário, se não ser apenas normas do dever ser e não do que efetivamente deve ser. Então, o direito consuetudinário, ele mostra que é possível trazer essas normas próximas àqueles que efetivamente vão para o combate, ao soldado, aquele sargento, aqueles primeiros tenentes, eles precisam ter o conhecimento da norma e exemplos de como essa norma pode ter efeitos nos próprios combates. E nós vamos ver ao final dessa aula, provavelmente na quinta aula, ao fecharmos todo esse programa de uma semana de direito internacional humanitário, a importância desse direito humanitário e na conscientização desses combatentes. Evidentemente que nós estamos aqui para apresentar esse entróito, nessa segunda aula, dos princípios. A distinção foi o primeiro e essa distinção está presente e na valorização, e distinguir o meu alvo. E quando eu distingo o meu alvo, eu valorizo a vida. E aí cabe interessante situação, porque hoje, recentemente, essa semana, eu tive o conhecimento que a Comitê da Cruz Vermelha tem buscado que aqueles que fazem o desenvolvimento de jogos de guerra, observem dentro dos seus jogos de guerra, na medida do possível, como atitude de bônus, de prêmio dos seus jogos, aqueles combatentes que observam o direito internacional humanitário. E a distinção seria um deles, em que, no exercício daquele jogo, eu pudesse, por exemplo, eleger quem é a pessoa protegida, quem são os meus objetivos militares. Que eu pudesse, por exemplo, fazer prisioneiros de guerra e não aquele que se rende, eu eliminá-lo, ferindo o direito internacional humanitário. Então, a distinção, hoje, presente dentro do ordenamento, dentro dos princípios, ela hoje é também invocada para uma questão prática. E quando eu tenho a consciência, quando eu dou essa consciência para as pessoas, quando eu ensino as crianças de que, ou adolescentes, né, porque jogos de guerra não é interessante que crianças o joguem, né, porque ela tem certos limites de idade. Então, os adolescentes ou jovens, ou até os exercícios de guerra dos próprios combatentes, deve-se observar a dignidade da pessoa humana quando eu distingo o meu alvo. Quando eu apenas atinjo o meu objetivo de forma eficaz e não efetiva, como dito anteriormente, eu não vou estar cumprindo esse princípio, que é o princípio da distinção. Um outro princípio que nós podemos invocar aqui é o princípio da limitação. Que princípio é esse? Eu não posso utilizar qualquer meio e método de combate. Eu não posso utilizar meios e métodos de combate que eu infringe ao meu inimigo dores em excesso, sofrimento desnecessário. Ou seja, utilização de projetis que, na realidade, não matem, apenas mutilem. Ou, por exemplo, a utilização de armamento que segue, mas que, evidentemente, não saia fora do combate, mas fica cego. Mas por que? Ele vai ser permanente, vai ser um aleijado permanente. Então, certas normas internacionais foram no caminho de que se observasse esse princípio de limitação, limitação nos seus métodos e nos seus, também, a forma como você utiliza os combatentes nesse combate, né? Ou seja, meios, os meios que eu uso e os métodos de combate. Os meios são exatamente o quê? Os carros de combate, os navios, os armamentos, aquilo que é necessário para que o combatente faça. E os métodos são todas as estratégias, os planejamentos, a formas como você vai alcançar o seu objetivo, né? Então, isso também possui uma limitação. Não é indiscriminado. O direito internacional humanitário, então, limita esse uso, para que você, evidentemente, sempre tenha em xeque e observe a dignidade da pessoa humana, né? Dignidade e a proteção também aos civis. Quando eu uso indiscriminadamente métodos e meios de combate, eu permito, muitas vezes, situações em que vão dar uma perenidade àquela exposição. Como, por exemplo, minas, minas marítimas, que após a guerra, elas continuam flutuando e continuam gerando acidentes, mesmo após as hostilidades. Como a gente viu recentemente, que encontraram no Nordeste ainda uma mina da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, após anos, após um conflito mundial, a gente ainda tem o perigo a pessoas que não mais participam das hostilidades. Então, a limitação também visa isso. A gente também pode falar de limitação quando a gente fala sobre a questão de uso de bombas incendiárias. Porque ela, da mesma forma que ela é proibida quanto à sua limitação de uso, porque ela comunga daquele nosso primeiro princípio. Qual o primeiro princípio? Recordando, o primeiro princípio é o princípio da distinção. Quando eu coloco uma bomba incendiária, eu não estou vendo qual é o meu objetivo militar. E muitas vezes eu posso ser levado a ser eficaz e não efetivo, como tínhamos falado. Ou seja, utilizo o meio método de combate, que alcança o meu objetivo, mas então eu acabo atingindo pessoas e bens protegidos, que são todos aqueles que não são meus objetivos, eles devem ser protegidos. E aí vimos, então, a distinção e também a limitação, embora sejam dois princípios independentes, eles conversam, eles se comungam daquele princípio básico e balizar, que é o da dignidade da pessoa humana. Um outro exemplo sobre a questão da distinção e da limitação é o próprio uso, adquirido recentemente pelas Forças Armadas Brasileiras, de um equipamento que são astros. Ele tem a capacidade de múltiplo emprego. O que significa isso? Significa que eu tenho um meio de combate que ele vai atender de forma efetiva o meu objetivo. Eu não vou apenas lançar uma bomba para cumprir o meu objetivo, eu vou lançar aquele míssil que é adequado ao cumprimento da minha missão. Isso está de acordo com o direito internacional humanitário. Ou seja, mais uma vez, o Brasil demonstra que observa e que tenta tornar as Forças Armadas cada vez mais profissionais e antenadas com o direito internacional humanitário. E o terceiro princípio que a gente poderia apresentar aqui, além da distinção, adem da limitação, é o princípio da proporcionalidade. O que é esse princípio da proporcionalidade? É utilizar todos aqueles meios que eu disponho de forma a encontrar o meu objetivo principal, o meu objetivo militar. Eu tenho que ser proporcional. Eu não posso utilizar um armamento em que efetivamente vai destruir tudo em volta do meu objetivo e sendo apenas eficaz, como a gente falou anteriormente. Nós temos que sempre buscar pela ser uma Força Armada preparada, um emprego, um combatente que ele observe sempre a efetividade. Ser eficaz, ser eficiente e, consequentemente, ser efetivo. Quando então eu sou proporcional. Eu uso da proporcionalidade e vai estar presente em várias situações. A proporcionalidade também pode ser exemplificada com regras de engajamento. O que é isso, regras de engajamento? Toda vez que eu evoluo num conflito, evidentemente eu observo a graduação, a proporcionalidade. Quando a reação que está sendo feita a mim é no uso, por exemplo, de pedras contra os combatentes, de flechas contra os combatentes, eu não vou usar, evidentemente, um tanque para reprimir. Eu não estaria sendo proporcional. E quando eu uso o uso proporcional da força, permite, então, que você, às vezes, não alcance o topo do seu uso, o uso do seu armamento total, mas sim chegue antes disso ao sucesso da sua missão, que é exatamente a pacificação do território, muitas vezes a ocupação. E alcançando esse seu objetivo militar, brindando esse princípio da proporcionalidade, você tem, evidentemente, observado mais esse princípio. Outro princípio importante que nós podemos assinalar aqui é o princípio da humanidade. Esse princípio da humanidade, ele decorre, então, de você respeitar a dignidade da pessoa humana. Quando alguém se render, você atender a esse princípio, você atender, você não deve, por exemplo, quando você se deslocar, se você tem preso, não tem condição de deslocar o preso, você desarma e liberta o preso. Isso é a humanidade. E vamos, antes de entrar para o próximo princípio, que provavelmente vai ser trazido pela pergunta, vamos fazer aqui a nossa primeira pergunta do dia de hoje. Um exército muito superior ao inimigo poderá usar todo o seu arsenal no confronto? Quando eu utilizo todo o meu armamento sobre o inimigo, eu não vou estar sendo proporcional. E quando eu posso, mas ao mesmo tempo, como dizer isso para um exército? Um exército que tem uma capacidade muito superior ao inimigo, eu falo, você não pode ir com todo o seu arsenal para a guerra, não pode ir com todo o seu arsenal para a guerra, porque não é proporcional. Não é isso. Você pode ir com todo o arsenal. Mas aí eu relembro as regras de engajamento. Aí eu relembro o uso proporcional da força, para que você alcance efetivamente o seu objetivo, cumpra a sua missão, mas você cumpra a sua missão com o menor uso possível de armamentos, porque você, consequentemente, vai ter o menor dano. Dano suficiente para alcançar o seu objetivo inimigo, menor dano às pessoas protegidas e aos bens protegidos. Então, essa pergunta veio acalhar e veio melhor exemplificar ainda a questão da proporcionalidade e permitindo, então, que a gente dê andamento a mais um princípio do direito internacional humanitário. Então, seria o nosso quinto princípio do direito humanitário, que é a necessidade militar. Recordando, o primeiro foi a distinção, o segundo nós falamos da limitação, o terceiro a proporcionalidade, o quarto, evidentemente, falamos aí da humanidade e agora o quinto veio nos brindar com a questão da necessidade militar. E qual é o princípio da necessidade militar? Evidentemente, o princípio da necessidade militar, ele resume bem o direito internacional humanitário. É necessário o uso desse tipo de armamento? Esse armamento, além dele preencher a questão da limitação, ok, além dele distinguir, além dele ser proporcional, eu tenho essa necessidade? Eu tenho a necessidade de destruir, por exemplo, essa passarela, essa ponte? Qual dano que eu vou gerar vai ser correspondente à vantagem militar que eu vou ter? E após destruir essa ponte, será que eu não vou estar gerando um dano, às vezes, muito superior à própria população civil que utilizava daquele recurso, daquela via para que alcançasse, por exemplo, seus suprimentos? Isso é importante, então, fechar os cinco princípios do direito internacional com esse, da necessidade militar. A necessidade de se fazer e se utilizar esse método e esse meio de combate para se alcançar o seu objetivo. E a gente cita vários exemplos nesse diapasão, em que, em inúmeras situações, você tem o uso não só pode ser proporcional, pode respeitar a limitação, ele distingue, mas havia necessidade de o fazer, havia necessidade, qual a efetiva necessidade militar de fazer aquele tipo de operação. Por exemplo, quando você botar sobre a mesa vários tipos de meios e métodos de combate, esses cinco princípios do direito internacional humanitário devem ser observados, para que, então, você possa ter e não infligir nenhuma norma e, então, ser considerado você comandante responsável por fazer aquele tipo de operação, ser, então, responsabilizado e incriminado como um crime militar. Então, apresentado os cinco princípios do direito internacional humanitário, nós podemos pontuar algumas situações interessantes. Por exemplo, os armamentos nucleares. Na realidade, não existe nenhum tratado específico sobre o uso de armas nucleares. O que nós possuímos é apenas um tratado de não-ploriferação das armas nucleares, na qual o Brasil é signatário. Não só o Brasil é signatário, como dezenas de países o são, inclusive cinco que possuem armamento nuclear. Entre eles, podemos citar Estados Unidos, a Rússia, a França, o Reino Unido e a China. São cinco países, então, que possuem armamento nuclear e que são signatários do tratado de não-ploriferação de armas nucleares. E o que consiste esse tratado? Esse tratado consiste em que aqueles que detêm o domínio, que detêm essas armas nucleares, não podem mais fazer novas ogivas. E não devem, então, passar essa tecnologia àqueles que não têm, bem como não devem passar nem auxiliar que eles busquem essa tecnologia. Exposto sobre o tratado, existe uma outra situação interessante. Três países não são signatários do tratado de não-ploriferação de armas nucleares. E são, evidentemente, aqueles, esses três que têm essas ogivas. É a Índia, o Paquistão e Israel. Esse tratado, então, embora ele tenha sido apresentado para nós como um tratado de não-proliferação, como a gente falou anteriormente, nós não possuímos nenhum tratado de uso dessas armas nucleares. Mas vocês, pelos princípios que nós falamos agora, os cinco princípios que regem o direito internacional humanitário, não se já estaria subentendido que o uso de uma arma nuclear, cuja a capacidade, a potência é capaz de destruir vastas áreas, eles não estariam em confronto com os princípios do direito internacional humanitário? Vamos recordá-los. Distinção. Quando eu uso uma ogiva nuclear, eu estou distinguindo o meu objetivo militar, estou distinguindo objetivos civis, que jamais podem ser objetivos militares, a não ser, como a gente falou anteriormente, se tiver ali justificado, plenamente justificado, o uso pelo inimigo. Limitação. Embora eu não tenha previsto nenhum tratado que impeça o uso de ogivas nucleares, quando eu observar os demais princípios do direito internacional humanitário, eu vou verificar que está implícito o não uso de armas nucleares. Quando tem uma proporcionalidade, seria proporcional o uso de armas nucleares? Aí depende, porque eu poderia ter um outro Estado que também utilizando essas armas. Mas aí, quando eu uso a humanidade, quando eu uso exatamente o que busca o próprio direito, a sua essência do direito internacional humanitário, evidentemente que o uso hoje de ogivas nucleares não atende o direito internacional humanitário. Mesmo que efetivamente não haja um tratado, e muito menos a ter assinado esse tratado qualquer parte, participante dos conflitos armados. Evidentemente que os países que não assinaram, pertencendo à ONU, pertencendo, evidentemente, ao ter assinado a declaração dos direitos do homem, em que a dignidade da pessoa humana é o seu balesar, é o seu alicerce, evidente que está implícito uma norma internacional de que não deve-se utilizar a arma nuclear, porque ela não atende o direito internacional humanitário. E essa questão de ser dos cinco países não atenderem à proliferação de armas nucleares, cinco países que já possuem suas armas, de uma certa forma, demonstra algo que cabe a nós observar. não estaríamos nós impedindo a... ao continuar a progressão geométrica, e o intuito desse tratado de não proliferação foi esse, que, ao mesmo tempo que um Estado verifica que o outro possui um número X de ogivas, ele passa a ter um X mais 1. E isso, de uma forma geométrica, acaba gerando, dentro de um planeta limitado, uma quantidade de armas nucleares, de ogivas nucleares, e, evidentemente, uma exposição da população, uma exposição de toda a humanidade a essas armas, a acidentes. Então, quando veio o tratado, ele veio, de uma forma inicial, limitando a produção. É exatamente o que nós devemos buscar, é a destruição dessas armas. É isso que deve-se buscar, que é o próprio princípio do direito internacional humanitário, implicitamente, deseja. Nós relembramos, por exemplo, a questão das minas pessoais. O uso de minas pessoais já foi limitado. Quando veio o tratado de não uso e produção de minas pessoais, ele veio completo. Porque ele não só deseja que as partes que o ratifiquem não utilizem essas minas, como ele deseja, o quê? Que essas minas não sejam produzidas. E ele vai além da não produção. Ele vai, esse tratado, e diz que eu quero a destruição das que existem. Então, ele identifica no primeiro momento, ele proíbe a produção, ele proíbe o seu uso e ele vai além e quer a destruição dessas minas pessoais. Mas por que as minas pessoais seriam um perigo? A mina pessoal, da mesma forma que aquelas marítimas que nós falamos anteriormente, em que após as hostilidades, após os conflitos, elas perpetuam, causando danos indiscriminadamente, causando danos bem além, após o conflito já ter se encerrado, as minas pessoais, elas têm, de uma certa forma, a situação de não serem identificadas. As minas, elas são colocadas em áreas, ou como defesa, ou para evitar a progressão dos inimigos. Só que elas não sendo identificadas, elas podem não só continuar após os conflitos, como atingirem pessoas que não são aqueles objetivos militares iniciais. pessoas protegidas, muitas vezes, crianças que, ao brincar nas proximidades, são surpreendidas com a destonação dessas minas. Então, essas minas, então, decorrem de um tratado de não uso, não fabricação e eliminação dessas minas pessoais, possam, então, mostrar que é um exemplo de tratado que deveria ser seguido da mesma forma com as ogivas nucleares. Já que as ogivas nucleares, como falamos, se limitam apenas à não proliferação. E não há nenhum tratado efetivo de não uso desse. Mas, como vimos, não precisaria ter esse tratado, já que as normas do direito internacional nos permitem asseverar que o direito internacional humanitário proíbe o uso de armas com eosiva nuclear, porque ele não tem a capacidade de distinguir o seu objetivo, porque pode ser um uso desproporcional, porque também pode ser um uso que fere o princípio da humanidade. Evidentemente, quando falamos em princípio da humanidade, relembramos a situação que a questão humanitária, a questão da dignidade é presente, é todo momento no direito internacional. Então, quando eu respeito o meu inimigo, quando eu vejo que ele está se rendendo, quando efetivamente ele conduz a essa rendição, pode ser que ele não tenha nem como forma de expressar a rendição diante da situação que ele se encontre, mas se, evidentemente, tiver alguma forma de ele expressar que está se rendendo ou está fora de combate, eu não posso jamais utilizar essa de uma não identificação e ferindo o princípio da humanidade e não respeitar a sua rendição. E não só basta se render, eu preciso conduzir esse meu prisioneiro de guerra, preciso levá-lo a um local adequado, um local de uma zona desmilitarizada, um local em que ele vai ter respeitado, se for um prisioneiro de guerra, o estatuto do prisioneiro de guerra. Se não for um prisioneiro de guerra, pelo menos os princípios da dignidade da pessoa humana. E, evidentemente, que ele se rendendo, ele não sendo mais um combatente ativo, esse princípio da humanidade vai estar presente nesse contexto. Vamos, então, agora para a segunda pergunta da aula de hoje. É permitido o método de arrasar a terra como forma de reduzir as chances logísticas do inimigo? A pergunta é bem interessante, porque essa era uma prática muito utilizada para que, quando houvesse a progressão do inimigo, um inimigo que vem de locais distantes, com, provavelmente, dificuldade logística de abastecimento de comida, de água, ao ele ocupar uma nova cidade, tinha na esperança e dentro do seu planejamento que pudesse reabastecer-se de água, de comida, para que, então, pudesse progredir na sua invasão. Era muito comum, então, evitando isso, que as cidades fossem incendiadas, que fosse envenenada a água, que, então, não pudesse servir aquela eminente cidade a ser invadida, ela pudesse, então, servir de logística a esse inimigo que se aproximava. Evidentemente que isso não pode ser aceitado. Não pode ser aceitado por quê? Relembrando, então, os princípios de Udica, nós vamos responder essa pergunta com o aspecto de quê? Eu não posso ter... Há uma limitação na forma dos meios de combate. Não só uma limitação, como também eu tenho o problema de distinção. Quando eu enveneno, quando eu queimo, eu estou, de uma forma geral, indiscriminando. Não estou só atingindo aquela tropa, eu estou atingindo qualquer pessoa que possa vir utilizar daquilo ali. A água envenenada pode não só ficar naquele local, como também atingir outras cidades. A destruição fere também normas internacionais ambientais. Hoje, o meio ambiente também é presente em várias normas internacionais. O meio ambiente, hoje, deve ser preservado, inclusive durante os conflitos armados. Eu não posso utilizar meios e métodos de combate em que eu coloque o meio ambiente em xeque sem ter um objetivo militar específico. Eu não posso apenas eliminar toda uma vegetação apenas como uma forma de condução das hostilidades, como forma de pressão. Eu preciso ter um objetivo muito bem direcionado para que eu possa justificar qualquer medida que atente contra o meio ambiente. Quando eu falo do meio ambiente, eu falo não só do meio ambiente floresta, fauna, flora. Eu falo do meio ambiente também cultural. O meio ambiente cultural também é protegido. Porque quando o inimigo invade, ele deve respeitar também todo um patrimônio cultural daquela terra. Eu estou falando de igrejas, eu estou falando de monumentos, eu estou falando de arte deixada por aquele povo. Quando eu invado, jamais eu posso considerar um objetivo militar a destruição por si só. Como falamos, deve-se observar no planejamento, na execução do combate, meios e métodos de combate que preservem a dignidade. E mais digno é aquela cultura da pessoa. E a gente vai verificar que, ao agindo assim, nós vamos ter também o quê? A própria população civil, de uma certa forma, apoiando o conflito. Não de uma forma total, mas pelo menos entendendo que aquele conflito vai zelar, não só pela pessoa física protegida, mas pelos seus bens. E aí eu tenho exatamente a profissionalização, aí eu tenho a disciplina da tropa, e aí eu tenho, evidentemente, evitando uma guerra que seja a barbárie, que não se observe o direito internacional humanitário. Então, na realidade, a gente vai poder explicar bastante a situação de conflito nos direitos internacionais, no direito internacional humanitário, quando a gente sinalizar, identificar nesses conflitos os seus princípios. Todos aqueles princípios abordados até agora. Evidentemente que existem certos meios e métodos de combate que deve-se ter certa restrição, como, por exemplo, a perfídia. O que é perfídia? Perfídia é o uso de artifícios para enganar o inimigo, só que o uso desses artifícios, muitas vezes, compromete a proteção generalizada. Vou exemplificar. Quando eu uso no emblema, uma cruz vermelha, quando, na realidade, eu sou um combatente que quero iludir, enganar, ludibriar o meu inimigo, eu estou comprometendo todos os que usam aquele emblema. Por isso é proibido. Por isso a própria cruz vermelha, ela, veementemente, tem condenado a utilização dessa prática, uma perfídia. Quando eu boto numa tenda um tanque disfarçado e, sobre ele, eu uso o emblema da cruz vermelha, mais uma vez, eu estou cometendo um crime de guerra, eu estou cometendo uma perfídia. Diverso é se eu, por exemplo, utilizar uma camuflagem, uma camuflagem que os fuzileiros navais usam, que os combatentes usam para que possam se misturar ao ambiente, ambiente de floresta, ambiente de areia dos desertos. Isso é uma camuflagem, isso é permitido. Quando eu utilizo de estratagemas, quando eu utilizo de formas de manobra para que eu engane o meu inimigo, isso é permitido. Como, por exemplo, eu posso utilizar, que a gente vê em vários filmes, a utilização de aviões que fazem uma proximidade, iludindo os radares do inimigo, como se fosse um número menor de aviões. Quando, na realidade, ele está utilizando essa técnica, esse estratagema, para que, ao se aproximar do inimigo, ele o surpreenda. Isso também é permitido. Quando eu, por exemplo, utilizo certas embarcações que não são a embarcação efetivamente os meios de combate, como embarcações de plástico, ou que eu conduzindo por fios, outras, apenas para que o inimigo pense que a minha esquadra é maior do que a devida, é uma forma de permitida também. Ou seja, toda a manobra que eu use, eu imaginando, enganando o meu inimigo, que vou por uma parte e desço por outra, é permitido. O que eu não posso, e não é permitido, é que eu use a perfidia, que eu engane o meu inimigo, utilizando-se de símbolos, de emblemas, que protejam bens e pessoas. Quando eu digo que aquele bem é protegido, e sobre aquele bem eu coloco as minhas tropas. Quando eu coloco as minhas tropas próximas da população civil. Quando eu utilizo a população civil de escudo. Isso não é permitido. Isso é uma perfidia, porque o inimigo vai pensar e vai protegê-las, quando, na realidade, ele vai ser surpreendido por combatentes. E isso faz com que o próprio direito internacional humanitário, ele busque que essas pessoas, que no planejamento de suas tarefas, observem a ética, observem que o direito internacional dos conflitos armados, zela por aquelas pessoas que são protegidas. E não pode se utilizar de emblemas, se utilizar de escudos humanos, para que se alcance o objetivo, quaisquer que sejam. Nós temos vários exemplos, inclusive, aqui na América Latina, em que a Cruz Vermelha condenou as atitudes que combatentes utilizavam o emblema da Cruz Vermelha para que alcançasse o seu objetivo militar. Isso é condenado e é perfidia, o nome dado a essa distinção. Uma outra questão importante que nós podemos assinar aqui, recordando um pouco, é a identificação das pessoas protegidas. Falamos sobre meio ambiente, falamos do meio ambiente cultural, mas existe um emblema próprio de proteção dos prédios, das edificações, que devem ser protegidas. São losangos, um losango azul, um losango branco. Eles devem ser colocados de uma forma que seja possível ser identificado, não só por campanha, não só por parte terrestre, mas também no caso de bombardeio aéreo. Então, você tem um emblema distintivo. Um outro emblema importante são os três círculos, três círculos amarelos, alaranjados, que você pode colocar em áreas que são de potencial efeito destrutivo. São, por exemplo, as usinas nucleares. Por exemplo, também você tem as hidrelétricas, você tem açudes, você tem locais cujo bombardeio deles poderia ocasionar um dano tão grande que não corresponderia ao objetivo militar que você almeja. Ou seja, existem certos emblemas, certos distintivos que você utiliza para que o inimigo, para que as partes conflitantes saibam se aquele local é um local protegido, se aquele local tem forças perigosas, potencialmente perigosas, e também deve-se preservar bens e pessoas. Esses emblemas, então, como o caso da Cruz Vermelha, que nós vamos falar na aula seguinte, ele, então, protege as pessoas como também aos próprios meios, com os próprios estabelecimentos e meios de transporte deles. Vimos também que esses emblemas protegem prédios culturais, esses emblemas protegem a que não haja o uso indiscriminado do poderio total de um exército quando, evidentemente, ele deve buscar primar não só por ser eficaz, mas por ser efetivo, como a gente tem dito aqui diversas vezes. Vamos aproveitar e vamos agora para a nossa próxima pergunta. Quando o Brasil ratifica uma convenção, não reduz suas possibilidades na guerra? Aqui nós temos que falar um pouquinho sobre a questão de atos internacionais. Toda vez que você ratifica um ato internacional, ele, não sendo de direitos humanos, ele entra no nosso ordenamento jurídico como uma lei ordinária. Sendo de direitos humanos, ele entra no nosso ordenamento jurídico como uma emenda constitucional. Por isso, o quórum é um quórum qualificado. É um quórum de dois terços. É um quórum em que você exatamente exige que ele passe para que ele entre no nosso ordenamento jurídico com essa qualificação. E aí, vem a nossa pergunta. Quando eu utilizo, quando o Brasil ratifica, ele limita? Não tenho dúvida. Quando nós ratificamos, nós limitamos o nosso poder de combate. Mas, evidentemente, por que que o fazemos? Estamos fazendo. O Brasil tem uma diretriz, uma política de observar o direito internacional humanitário, de zelar por uma política que atenda e aspire que os combates sejam combates cada vez mais profissionais, disciplinados, e que as pessoas civis sejam protegidas. e, principalmente, a dignidade da pessoa humana seja observada. E, mais do que isso, o Brasil aspira exatamente um assento no Conselho de Segurança, um assento permanente no Conselho de Segurança. Então, quando ele ratifica esse tipo de tratado, de não utilização das minas pessoais, aquelas minas que nós falamos anteriormente, por quê? Esse tratado decorre, como tínhamos falado, de uso de meio, de uso de um artefato que, provavelmente, vai continuar, vai perpetuar, mesmo após o conflito. E, consequentemente, exporar pessoas não protegidas. Exporar pessoas, muitas vezes, que nem souberam que aquele conflito existiu. E o Brasil, então, acenando para a sua política internacional, aceitou, ratificou esse tratado de não uso, não fabricação e de própria destruição das minas pessoais. O que tem se utilizado hoje é o uso dessas minas sendo acopladas às minas anti-carro. Isso é interessante a gente comentar, porque todo o conflito armado, relembrando que não se usa mais o termo guerra, e sim conflito armado, porque isso possibilita a amplitude da utilização do direito internacional humanitário, como dito na primeira aula. Então, a utilização, a fiscalização feita nos conflitos armados é feita por uma potência protetora. Potência protetora que vai fiscalizar o cumprimento do direito internacional de conflitos armados. E ela, evidentemente, pode ser abastecida por denúncias. Denúncias de quê? Um certo Estado está utilizando meios e métodos de combate que não é, embora tenha ratificado o não uso dele. E aí, pode acontecer de ser localizado dentro do teatro do conflito armado um artefato que, na realidade, é uma mina pessoal. Só que, se é demonstrado que aquela mina pessoal, na realidade, é parte de uma mina anti-carro e que ela tenha calibração para receber apenas essa tonelagem, que tem essa classificação, consequentemente, não estando amparado pelo tratado anti-mina pessoal, na qual o Brasil é signatário, mesmo localizando esse artefato, justificando essa utilização, eu tenho, então, o não enquadramento como o descumprimento do direito internacional dos conflitos armados. Isso é muito importante porque o Brasil foi produtor durante muitos anos de mina anti-pessoal. E, evidentemente, que houve o aproveitamento dessa mina para, então, a comercialização e o próprio uso de minas anti-carro. Então, o Brasil teria que justificar ou, evidentemente, ter junto a esses delegados da potência protetora um motivo, uma justificativa plausível por que aquela mina anti-pessoal fabricada pelo Brasil ainda estaria em uso. Desde que, justificado que ela faz parte de um artefato maior, um artefato anti-carro, estaria plenamente justificado o direito internacional de conflitos armados o uso dessa mina. Nós podemos, ainda, falar e concluir esta aula citando que, evidentemente, que os princípios do direito internacional de conflitos armados só vão poder ser colocados em prática se houver a conscientização de todos, não só no planejamento, não só na sua execução, mas de todos os líderes. é preciso ter a consciência daquele que efetivamente vai operar. Operar o direito, operar na sua ponta de linha. Quando ele, evidentemente, sendo um combatente, ele vai saber discriminar em pouco tempo, e às vezes em frações de segundo, qual é a forma dela melhor executar essa sua atividade. E quando ele for executar, já plenamente planejado, ele pode ser surpreendido em certas situações. E essa surpresa vai necessitar que ele treine bastante, que ele treine e que ele muitas vezes se utilize de uma pronta resposta para alcançar o seu objetivo. Então, tem sido distribuído aos combatentes, antes de irem para os combates, que ele receba uma cartilha do direito internacional humanitário. e ali prevendo algumas regras extremamente práticas de uso, em que observa-se no planejamento a distinção, na própria execução, sendo possível, a distinção, a proporcionalidade nas regras de engajamento, para que ele, evidentemente, quando for surpreendido numa missão, em que ele vai fazer um reconhecimento se um civil, percebendo alguma movimentação de pessoas às vezes disfarçadas, que ele, ao interpelar o uso de pedras ou o que seja, ele não seja alvejado no primeiro momento, mas sim, aquele combatente observe as regras de engajamento para, evidentemente, zelar e tentar alcançar o objetivo que é a neutralização, o objetivo que é a progressão de sua missão sem comprometê-la, sem que, com isso, necessite tirar uma vida de uma pessoa, ou seja, é observada a dignidade. E isso, o DICA tem que estar presente, o DICA, quando eu digo direito internacional aos conflitos armados ou direito internacional humanitário, tem que estar presente nas atitudes, isso tem que ser incorporado como uma cultura, cultura de cumprimento da dignidade, cultura de cumprimento dos princípios que norteiam o direito internacional humanitário. Então, esse combatente tem que ser extremamente treinado para que ele possa ter não só o reconhecimento das pessoas, como ele mesmo ter a consciência de que, observando essas regras, ele se considera uma pessoa disciplinada, profissionalmente preparada para um combate. Também podemos observar que, durante os conflitos armados, há presença de pessoas protegidas, mas também combatentes, como também sanitaristas e pessoal religioso. E aí surge uma dúvida. Poderia o pessoal, os médicos, os enfermeiros, os sanitaristas portarem arma? Será que, ao portar arma, eu não estaria participando das hostilidades e deixando de ser uma pessoa protegida, como é o sanitarista e o religioso? Pois é, essa dúvida pode ser sanada a partir do momento que eu caracterize o tipo de armamento que esse sanitarista possui. Se o armamento, na realidade, for para a sua defesa e defesa daquele que ele está tratando, evidentemente que ele não está participando das hostilidades, é a autodefesa. Mas quando esse sanitarista evidentemente participa das hostilidades, porque na proximidade vem o inimigo, ele deixa de ter essa proteção e passa, então, a pertencer a um combatente. Então, eu tenho toda uma proteção a civis, tenho o combatente como sendo o objetivo militar e tenho as pessoas, os sanitaristas e os religiosos protegidos a partir do momento que eles se abstêm das hostilidades. E esses sanitaristas e esses religiosos desempenham sua brilhante tarefa de fazer com que as combates, que as vítimas desse combate, vítimas essas, pessoas civis ou os próprios combatentes que se abstiveram, que se renderam, feridos, doentes, que não mais combatem, veem nessas pessoas o seu subterfúgio, a sua esperança, a sua fonte ainda de alguma dignidade e uma possibilidade ainda de uma sobrevivência. É evidente que eu não posso tirar dessas pessoas essa sua proteção apenas por portarem armamento. Então, o porte, o porte de arma leve, o porte de arma que seja suficiente apenas para a sua defesa, permite que continue os sanitaristas, os religiosos, com essa proteção, portando, inclusive, os seus emblemas. Emblema que o identifique como tal. Não só uma identificação pessoal, como uma identificação do local, do estabelecimento em que ele se encontra, como inclusive os veículos que os conduzem ao local em que foram coletados as pessoas feridas e doentes, até os hospitais assim designados para que ele possa exercer suas atividades. Essa designação dos hospitais é muito importante e vai ser objeto da nossa próxima aula quando falarmos sobre a Cruz Vermelha. E não deixem de assistir, porque essa aula vai exatamente abordar como existem áreas, zonas, para que sejam destinados esses feridos. Como eu faço a identificação deles, como eu protejo, qual é a participação dessa Cruz Vermelha nesse sentido. E fazendo uma capitulação geral da nossa aula de hoje, vimos aí a matéria sobre princípios do direito internacional humanitário, em que nós abordamos a distinção, a distinção em linhas gerais que correspondem os meus objetivos militares nunca podem ser os objetivos um objeto civil, uma pessoa civil. Eu tenho que ter essa distinção. Eu preciso buscar um armamento que preencha isso. Eu preciso buscar meios e métodos de combate em que há a possibilidade de distinguir o meu objetivo militar e, evidentemente, as pessoas protegidas. O segundo foi a proporcionalidade, em que o uso gradual da força para que eu alcance o meu objetivo não impede que eu, que tenha um exército muito mais favorecido, não possa utilizar o meu armamento. Mas o uso desse armamento deve ser justificado para alcançar o meu objetivo. E falamos também ainda da questão da humanidade, sempre presente no direito internacional humanitário, em que deve-se respeitar o combatente, deve-se respeitar as pessoas protegidas, os sanitaristas e os religiosos. Falamos também sobre a necessidade militar. Se tem necessidade de, evidentemente, se fazer aquele tipo de manobra, se fazer utilizar aquele tipo de armamento para alcançar aquela missão. Falamos sobre isso e falamos também o quinto e último, que é o da limitação. Eu não posso utilizar qualquer meio e método de combate para alcançar o meu objetivo. Eu devo me limitar principalmente aos tratados internacionais. E citamos aí o Tratado Internacional de Minas Pessoais, em que o Brasil foi signatário, explicando que, mesmo sendo signatário, ele tem a possibilidade de, a qualquer momento, fazer uma denúncia desse tratado. O que é ser denúncia? Quando eu, por exemplo, verificar que o meu inimigo não usa, ou, pelo contrário, o meu inimigo está infringindo o direito internacional humanitário, eu poderia fazer uma denúncia a esse tratado e passar a utilizar uma mina pessoal. Mas isso poderia botar em xeque todo um trabalho de política internacional do Brasil de respeito ao direito internacional humanitário. Então, a gente deve buscar observar que esse tipo de denúncia em que eu deixo de aceitar, eu revogo as minhas aceitações internacionais, porque aquilo pode estar comprometendo a minha atitude, isso pode botar em xeque algo maior que a minha política internacional. Então, aguardo vocês na próxima aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Tchau, 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 tchau.